Oi gente, eu sou a Bianca, sejam bem vindos de volta ao meu canal Bom gente, hoje eu vou fazer uma receita que ficou muito popular no início da pandemia, em 2020 Que é o famoso banana bread, traduzindo pão de banana Por que ele ficou tão popular? Porque durante a pandemia, quando teve a quarentena, as pessoas foram comprar o estoque E a banana, ela não dura muito tempo, ela estraga muito rápido Então, pra não ter desperdício, o banana bread ficou muito famoso, se popularizou Só que hoje eu vou fazer o banana bread vegano Tchau 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 E é isso gente, se inscreva e não esquece de deixar o like Tchau